Fala time, muito interessante essa live aqui porque você que está assistindo a gravação sabe que o ano de 2022 vai ser um ano de grandes mudanças, grandes desafios e você não precisa ficar sozinho para decidir sobre como vender o seu software. Então durante essa live você vai ver que eu vou conversar com alguns empresários que provavelmente os desafios que eles estão enfrentando é o mesmo desafio que o senhor. E essa live é um oferecimento da jornada lucrativa para empresas de software que vai acontecer entre os dias 8 e 10 de março. Então se você quiser participar realmente dessa live e fica bem à vontade para mandar aqui as suas questões, eu vou conversar com o Edvair, vou conversar com todos os empresários, na verdade vou conversar com você também, mas os meus convidados eles passaram por um processo de treinamento junto comigo e uma mentoria para eles passarem por esses desafios junto comigo e com você. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Legal. Então o Edvair daqui a pouco está aí, ó, o Edvair já entrou, o Eusimar também, então vamos lá, deixa eu convidar aqui a galera para a gente já conversar, ó, entrando aí. Como eu estava falando então, você pode participar dessa live, como é que você pode fazer? Durante a nossa conversa pode surgir alguma dúvida, você pode ficar com alguma questão em aberto, eu não quero isso. Então como essa live é uma live de esquenta para jornada lucrativa, você pode ficar super à vontade, super à vontade. Assim como nós estamos, né, Eusimar? Bom dia, pessoal, tudo bem? Beleza. O Edvair está chegando aí, eu vou convidar ele por aqui, eu acho. Aí, ó, mandei o convite lá para o Edvair. Enquanto o Edvair chega, Eusimar, vamos conversando um pouco aqui e, claro, né, eu primeiro quero agradecer, obviamente, você ter aceito esse convite, eu sei que não é oito horas da manhã, não é tão difícil, né, mas para quem realmente está interessado, para quem realmente está comprometido com o resultado, não só da minha empresa, né, não só da sua empresa, mas como também do coletivo, né, da cooperação, que eu acho que é um dos maiores ganhos, né, de todo mundo que entra na mentoria, é esse ambiente colaborativo, não é um desafio, né? Oito horas da manhã não é um desafio. Não, não. Aliás, eu acho que o sonho de consumo de algumas pessoas é acordar muito tarde, né? Mas eu sempre falo que quando você está tarde, já foi, né? Então, eu sou daqueles que acordam cedo, se bobear, vai a calçada, sabe? Tão cedo que acorda, né? Mas eu acho importante, então eu acho que começar cedo com conteúdo é sempre bom. Legal, legal. Na minha rotina eu já tenho isso, já. Ah, legal, show de bola. Ô, Eusimar, se tu puder, então, um pouquinho apresentar a tua jornada, até como empresário, até onde você chegou, né? E qual que foi a tua jornada até o momento atual? Tá, legal. Bom, como o André falou, eu sou o Eusimar Gonçalves, eu sou o CEO da Leime Tecnologia, nós somos uma empresa de 26 anos de mercado, 25, vamos fazer 26 agora, né, no meio do ano, e eu sempre fui da área técnica, né, e em dado momento eu fui convidado, pelo presidente da empresa, a assumir as operações, né, como um todo, administrativa e tal. E aí eu comecei a me especializar em administração, entender como funcionava todas as outras coisas, até então eu só era um bom analista de sistemas, né? Nós hoje desenvolvemos ferramentas para recursos humanos, software para recursos humanos, esse é o nosso foco, ferramenta de gestão estratégica e tal. Só que a nossa empresa, ela passou por uma curva bem interessante, nós começamos como software, e aí em um dado momento nós ampliamos para consultoria com o software embutido, né, então o software virou back-end. Então a gente pegou um corpo de consultoria muito forte, né, e aí a gente foi crescendo nisso, só que nos últimos, desde 2017, a gente começou a se incomodar e achar que a gente poderia trabalhar novamente com as duas fontes de mercado, a fonte de tecnologia e a fonte de consultoria, como polos separados até. E aí o ano passado, nós já começamos a estudar esse 2017, e o ano passado nós optamos por fazer uma spin-off. Então nós colocamos novamente no mercado o braço de tecnologia como front de mercado. E aí eu assumi esse braço, né, então eu sou como CEO da lei de tecnologia, e aí eu tive a seguinte missão, né, redesenhar ou ajustar o que existia para ser uma empresa que brigue pelo mercado de software, que é diferente do mercado de consultoria, né. E aí foi onde começou a história, já conhecia o André, já acompanhava, já, e como a gente precisou mudar o mindset, eu falei, cara, eu preciso estar de novo com gente que fala só de software, porque vender produto é muito diferente de vender serviço, né, são ambientes bem distintos. E depois de 25 anos, você precisa dar uma ciclada, né, cara, assim, precisa ouvir o básico de novo, né. Tem uma frase aí que é óbvio que precisa ser dito. Depois de 25 anos, hoje atualmente, 40 colaboradores no grupo todo, mas na tecnologia hoje estamos em 13, você precisa falar, tá, como todo mundo está lidando com isso hoje, né. Por isso que eu conheci aí o André, por isso que eu fiz o curso primeiro, e aí depois eu optei pela minha maioria. Muito mais por estar próximo de pessoas que estão no mesmo barco que eu, né, talvez em momentos diferentes, né, mas se eu olhar friamente, quando eu estou fazendo um spin-off, eu também estou começando do zero algumas coisas, né. Então, as minhas certezas, elas deixam de ser certezas nesse momento. Então, acho que essa jornada contigo tem sido bem prazerosa, bem interessante por causa disso. E com um grupo de empresários que a gente tem aí na mentoria, que é uma troca que, na minha opinião, é uma das coisas mais ricas que a gente tem, né, que é esse ajuste. E aí estamos juntos, bora lá. Show, cara. Show. Já vamos conversar mais um pouquinho. Fala, Edevaí, bom dia, meu amigo. Tudo certo? Bom dia, tudo certo. Estava com um pouquinho de dificuldade aqui com o Instagram, mas vamos lá. Bom dia. Não é nada, não é nada. Edevaí, eu fiz uma pergunta pro Josimar, que era justamente sobre como foi a jornada dele até chegar no ponto em que está. Até o hoje, se puder, fazer uma apresentação da tua pessoa como empresário e da tua empresa, fica à vontade aí. Legal, legal. Bom dia, André. Bom dia a todo mundo que está participando da live. Realmente, a minha história com o André, ela se divide em duas partes, né? Eu acabei subestimando, ou superestimando, na verdade, a minha capacidade, né? E na primeira vez que eu participei da mentoria, né? Eu acabei não fazendo o curso completo até o fim. E eu fiz uns 60% do curso. Achei que estava pronto, né? Pra poder montar o time e colocar pra rodar. Não fiz o fluxo. E aí, o que aconteceu? Passou um tempo, tudo aquilo que eu construí, que foi muito árduo, eu acabei deixando passar, né? E agora eu estou, a segunda vez, voltando, que agora eu vou terminar o curso e continuar lá na mentoria, que é como o Josimar falou. Pra mim, o café com software é uma coisa fantástica, porque te dá um up pra você realmente arregaçar as mangas e trabalhar mais do que a gente já faz. Porque você vê que está todo mundo, como ele mesmo falou, dependendo do momento, cada um tem o seu momento, mas está todo mundo no mesmo barco. Então você vê que as pessoas passam pelas mesmas dificuldades que você está passando no momento. Montar time comercial, montar equipe não é fácil, não é simples. Trabalhar com pessoas é uma coisa bem complicada, né? Então você tem que, além de você ser um empresário, você fazer o seu negócio tocar, você ainda tem que gerir pessoas, né? Então, você acaba fazendo o global. Então o dono da empresa, o empresário, ele tem que conhecer realmente a fundo todas as partezinhas da empresa, pelo menos do nosso, pelo menos do meu tamanho, do tamanho da minha empresa, né? Hoje nós estamos com nove colaboradores dentro da empresa, sendo que eu não tenho nenhum comercial, no momento. Tive algumas experiências ruins, como eu te falei, né? Quando a gente conversou, realmente eu tive algumas experiências ruins, mas eu creio que, dessa vez agora, eu com certeza, nós vamos acertar. Por quê? Eu falo isso porque eu lembro que no quarto mês, mais ou menos, de que a gente estava, que eu estava engajado mesmo, fazendo o curso direitinho, eu lembro que foi no mês de maio do ano passado, o aumento de vendas, quando eu contratei as pessoas e comecei no primeiro, segundo mês das pessoas, começou a ficar um negócio assim, absurdo. Eu falei, gente, o negócio funciona mesmo, né? Só que aí, com o tempo, aconteceram alguns problemas lá na empresa, que eu realmente precisei me ausentar um pouco até do café com software, eu acabei parando de fazer o curso, e aí foi meu erro, né? E aí começou a ribanceira abaixa o negócio e aí a gente agora vai começar do zero de novo, né? Vamos do zero e vamos em frente. Legal. O que que vende a tua empresa, o software que você desenvolveu? O meu software é o ERP para automação comercial, atende varejo, o chamado atacarejo e também atacado, né? Empresas meio até médio porte, a gente consegue atender. Tem uma empresa lá que fatura seus 3 milhões por mês e a gente atende eles e tem aquele pequeno empreendedor que o cara fatura 3 mil, 4 mil por mês, mas o sistema a gente é modulado, então eu consigo atender todo tipo de tamanho de empresas. Show. E, Elzimar, eu sei que tu falou antes, mas o que tem o teu software hoje? Tem consultoria e software, né? Isso. Na realidade, assim, como a gente é uma empresa especializada em gestão estratégica de pessoas, o meu software, ele cuida de avaliação de desempenho, de metas, de toda a parte de banco de talentos, treinamento e desenvolvimento, pesquisas pulso. Então, ele é uma ferramenta para cuidar de gente, né? Como o colega falou aí, cuidar de gente é complicado, mas é a obra mais preciosa que tem. Eu preciso desse software aqui, Elzimar, desculpa te cortar. E a ideia das minhas ferramentas é exatamente empoderar os gestores e o RH de ferramentas estratégicas para cuidar de gente. Então, é uma ferramenta de gestão de gente mesmo, gestão de capital humano, né? Que é isso que a gente é especialista aí há 25 anos, então é uma experiência bem legal. É um tema bem específico, né? Eu já fui do mundo do RP, nós abandonamos o mundo de RP há uns 20 e tantos anos atrás para focar em RH, porque a gente se identificou e virou meio que proposta, meio que paixão, né? Então, isso é muito legal. E eu concordo com tudo que o colega falou aí sobre dificuldade de criar perfil de venda. Isso não importa o tamanho da empresa, se o produto não é um produto ali que você pega na mão e todo mundo sabe o que é Bombril, o que é Coca-Cola, realmente fica difícil, né? Mas tem jeito. O método do André é bem interessante para mim, por exemplo, porque resgata coisas que já estavam no automático, né? E aí você fala, poxa, esse automático não funciona, né? Então, é meio legal isso aí mesmo. Estou contigo aí. Esmar, sabes que eu também tenho uma história parecida com a tua. Eu vim da área técnica, assumi como coordenador de suporte, depois me passaram para a consultoria, não me dei bem, não gostei da consultoria e naquele momento, em 2007, houve uma oportunidade de eu passar para o comercial. Eu entrei no comercial, comecei a, como todo, metódico, né? Fui estudar metodologias de vendas, etc. Um ano depois eu já era gerente, depois gerente corporativo, que aí, com a gestão, eu comecei a ver, né? E o nome da empresa era gestão mesmo, né? O canal de vendas. E aí eu comecei a ver os problemas de contratar pessoas, né? E a empresa que eu trabalhei sempre teve um viés em vendas, sempre teve uma área comercial, não tão estruturadas, uma pessoa focada sempre teve na empresa. Depois a gente foi crescendo, né? Foi aumentando o número, eu cheguei a ter uma equipe ali de 10, 7 ou 10 pessoas, eu não lembro exatamente quantos, mas tinha uma equipe que tinha outras unidades de negócio. e os diretores, eles sempre deixaram o comercial sob a responsabilidade de alguém, né? E sempre foi da minha responsabilidade, então, gerir a área comercial. Depois que eu comecei a fazer essa consultoria, comecei a conhecer esse mercado de tecnologia mais a fundo, né? Abrangente, não só o meu mundinho aqui, eu comecei a perceber que os problemas eram os mesmos, né? As empresas do tamanho de vocês, estruturadas já com o tamanho de vocês, é uma realidade um pouco diferente das empresas que são igual, né? Ou estão parecidas com a empresa do Edevair, que não tem ainda o comercial, estão tentando montar um comercial. Na tua empresa, Josimar, quando que foi o estalo, assim, que vocês, talvez não tinham uma área comercial, não sei se tu lembra disso, se tu estava nessa época, e aí passaram, não, vamos fazer uma área comercial, o que que aconteceu na empresa? Conta essa história pra mim. Tá, na realidade eu sou um dos cofundadores, então eu já estou velho de casa, né? Então, quando a gente começou, a gente começou com dois caras técnicos, que no caso eu e o Rogério Leme. E o Rogério Leme tinha mais aptidão de mercado, tanto que hoje ele é professor, ele é FGV, hoje ele é uma pessoa muito notória no tema de gestão de pessoas, né? E as vendas aconteciam nesse formato. O técnico, no caso ele, ele também fazia parte comercial. Nós tínhamos uma outra pessoa que trabalhava lá, mas sempre era naquele modelinho muito trancos e barrancos, né? A gente sempre soube da necessidade de ter um comercial. Aquela história do pato, né? Não vai fazer tudo, cara, vai ficar ruim, né? Você até consegue, mas não vai ficar bom, ou não vai ser confortável pra alguém. E a gente sempre investiu em ter comercial, mas sempre foi assim, tentativa e erro, tentativa e erro, ajuste. E como a gente mudou o escopo muito durante esses 25 anos, a gente vendia software, de repente a gente começou a vender consultoria também, depois a gente escalou a consultoria, o perfil do comercial foi mudando. E cada dia foi mais necessário ter um comercial especializado. O que um comercial especializado faz para vender software? Alguém tem que ensinar ele, né? Porque é diferente do refri de um, você fala o sabor, a pessoa já sabe a experiência que ele vai ter. Software não é isso. Como você passa isso para um vendedor, né? Para um cara que não é do ramo muitas vezes. Então o nosso desafio foi trabalhar com gente do ramo de RH para poder tentar vender. Mas tentamos, gente, de outros ramos, caras que eram vendedores muito bons, assim, de conversa, mas que às vezes não dava o match final ou manja vendedor de livro. O cara é bom para vender livro. Na hora que ele fala o software, na hora que ele entrega não é bem o que ele falou, né? Então, assim, gente, a gente acredita que o comercial, apesar de ser muito desafiador, ele é o ponto mais importante da empresa de software, assim. Porque precisa ter ritmo, né? Precisa ter velocidade. E quando fica para o dono fazer, que é o que a gente fazia muitas vezes e tal, tem sempre um delay, né? Porque aí você para de criar ou para de vender, né? Fica sempre essa balança, né? Então, a gente fez isso. Silmar, desculpa, eu vou te cortar com respeito, desculpa, mas eu vou ter que te cortar porque tu falou uma coisa muito importante. Muito importante. Que é a mentalidade voltada para o comercial. Tu falou uma coisa que... Agora eu não lembro exatamente de como tu falou, mas alguma coisa relacionada à mentalidade, né? Então, fechando o parênteses aqui, você que está assistindo a live, fica à vontade para mandar perguntas, né? Pode usar o botãozinho de interrogação que está aqui embaixo, para a gente, no final, puxa as perguntas aqui. Desculpa o barulho externo, moro perto de um hospital, então aí está... Pode ser que esteja atrapalhando. mas se você quiser fazer pergunta, pode fazer. Essa é uma live de esquenta, onde eu estou trazendo empresários de tecnologia de portes diferentes e realidades diferentes para você ver que sozinho você não precisa mais ficar. Assim como os nossos queridos aqui que estão participando, você pode participar junto desse grupo. E como é que você vai participar? O seu primeiro passo é se inscrever na jornada lucrativa para a empresa de software e entrar no grupo do WhatsApp. Se você não entrou no grupo do WhatsApp ainda, pode perder muitos alertas, muito conteúdo que a gente vai jogar só lá dentro do grupo do WhatsApp. Então, clica aqui no botão do meu perfil no final da live. Se você está assistindo a gravação, pode ir lá agora, depois volta aqui no vídeo. Se inscreve na jornada, entra no grupo, porque no dia 8, 9 e 10 nós vamos fazer... Eu vou fazer uma live de conteúdo mesmo no YouTube, onde eu vou passar todos os processos e um segredo que inclusive eu estou colocando... Talvez nem o Edevaí conheça esse segredo ainda, porque é um processo novo, um método novo de estruturar o comercial do absoluto zero. E, obviamente, para melhorar, o meu conteúdo todo ele é adequado totalmente para uma empresa igual do Eusimar, que já tem uma área comercial, já tem um processo evoluído, e aí dá para fazer uma repaginação de todo o processo. Mas eu vou contar isso no evento gratuito, que é a Jornada Lucrativa, que são três dias de eventos aí para vocês. Está bom? Então, Eusimar, desculpa eu te atrapalhar, mas eu tive que pegar aquele gancho lá da mentalidade do empresário, que é uma das coisas que eu mais falo, assim, tá? Depois eu vou puxar esse assunto de novo. Mas se tu puder continuar, então, por favor. Mas é exatamente isso. Chega uma hora que ou você cria ou você vende. E, óbvio, né? É muito comum, a gente até por apego ou até por estilo, né? A maioria de nós é bem fordiano, vem de uma geração de processos, de domínio de processos. A gente sempre acha que a gente vende melhor. E é verdade. De certa forma, o dono sempre vende melhor. Ele sempre vende mais confortável. Só que isso não é escalável, né? Então, o desafio é você equilibrar entre um processo que você continue criando, se essa é a sua veia, né? E comece a vender. E esse é o grande segredo da situação. É fácil? Não, não é. Todo dia é um desafio diferente. Mas o estalo foi esse. A gente sempre acreditou que precisa ter um comercial. Ah, mas você já tem um comercial dos seus sonhos? Hoje ele está muito mais perto do que quando eu comecei. Porque é uma construção, gente. Não é fácil. É. Legal. Oi, Devaí. Você que não tinha... Você que era uma empresa de um homem só também, né? O Lobo Solitário, que a gente brinca ali. Depois, lá no grupo, eu vou te falar qual que é o segredo que eu descobri. Tá bom, legal. Que eu fiquei agora curioso. Tu renovou o programa aí, agora tem que te alertar ali. Bom, mas deixa eu te falar uma coisa. Você sempre foi uma empresa que não teve um comercial ativo, né? Prospectando e tal. Devaí, quando é que foi nesse teu momento, nessa tua jornada, que deu estalo assim? Cara, eu preciso de um comercial. Foi por... Eu vou te botar numa... Eu vou te dar duas orientações, mas tu podes fugir delas. Pode ser que eu esteja equivocado. Mas foi falta de caixa na empresa porque vocês não estavam mais crescendo tanto quanto vocês cresciam, de forma orgânica, através de indicações. Ou foi falta de dinheiro no teu pessoal, que tipo, putz, eu criei uma empresa que eu não consigo ganhar bem. e eu preciso melhorar a minha vida pessoal. Ou seja, foi profissional, a empresa precisa vender mais ou foi pessoal? As duas coisas, né, André? Eu sempre falo que a empresa de um homem só, que no caso eu não tenho sócios, então sou eu só na empresa, você acaba juntando, de forma errada, claro, a questão profissional com o pessoal. Então, quando você toma essas decisões dentro da empresa, uma coisa afeta a outra, não tem como não afetar, né? Claro que, e isso eu estou falando da empresa no formato como está hoje, como eu estou vivendo hoje, mas eu tenho plena convicção e certeza que eu preciso de mudar isso, né? Eu tenho que separar as coisas. Essa é aquela mudança de mentalidade que você falou um pouquinho atrás, aí puxou o gancho do Osimar, exatamente por conta disso. essa mudança de mentalidade chegou no seguinte momento, eu peguei os meus resultados dos últimos três anos da empresa e eu percebi que meu crescimento zero, eu sempre estava na mesma balança, um pouquinho menos um ano, um pouquinho mais um ano, mas eu não tinha crescimento, né? Aí eu falei, poxa, eu preciso de, de algum momento eu vou ter que parar, eu não tenho como viver freneticamente desse jeito como eu estou vivendo hoje, né? Em algum momento eu vou ter que falar, olha, eu tenho vida, eu preciso viver, porque assim, o meu tempo ele se, eu distribuo ele da seguinte maneira, né? Eu fico desenvolvendo, porque eu sou desenvolvedor, então eu desenvolvo o sistema, aí me atrapalha as questões do comercial e as questões administrativas no momento que eu estou fazendo desenvolvimento, aí eu estou fazendo a parte comercial, vem o cliente, fala que precisa de alguma mudança e assim vai e aí você percebe que vira aquela bola de neve e você não, você fala assim, meu, para onde que eu vou aqui agora? Se eu conseguir escalar as vendas, fazer da forma correta, montar um time comercial, eu não preciso especificamente de ser o gestor total desse time comercial ou do time de desenvolvimento, eu posso conseguir separar as coisas, deixar alguém responsável fazer esse trabalho, e aí eu começo a ter mais tempo e aí eu tenho certeza que a qualidade tanto de vida quanto a qualidade da minha empresa melhora, então foi esse foi o estalo, foi exatamente eu peguei o resultado da empresa dos últimos três anos e eu falei, meu, não é possível que eu não cresci porque o meu trabalho aumenta cada vez mais e eu estou ganhando a mesma coisa, eu estou trabalhando mais e ganhando a mesma coisa, foi algo que está errado, aí foi onde eu procurei bastante na internet, inclusive a gente já tinha conversado algum tempo atrás, um ano atrás, antes de eu fechar a mentoria contigo, e aí eu fui realmente ver o pessoal, eu vi as lives, eu falei, poxa, eu estou me vendo, eu brinco que às vezes parece um espelho quando a gente vai falando, eu estou me vendo lá no cara que está falando ali, ele passa pelas mesmas coisas que eu. O pessoal está comentando aqui, cara, tem um monte de gente, inclusive se você está assistindo a gravação, fica sozinho, não, comenta aqui agora, bota no comentário se você se sente nessa mesma situação, que eu elevo aí. Eu sei que você está, pode comentar. E parece um espelho, a gente se vê mesmo, porque eu falei, gente, agora entendi, o que está acontecendo comigo não é só comigo, e não é um erro, é que, infelizmente, quando a gente monta empresa, a gente não tem experiência, cara, se eu fosse montar uma empresa hoje, mas seria muito diferente, o negócio não é ser esse sofrimento nunca na vida, porque aí eu teria já experiência de tudo isso que eu já passei já, e eu ia colocar as coisas pingos nos rios, tudo certinho, porque isso não quer dizer que eu iria dar certo, mas quer dizer que ia ser menos sofrido, muito menos sofrido, esse que é o problema. O Yosemar fez um comentário que eu acho que casa com o que você está se falando. A área comercial é a principal área de uma empresa de software. Sem dúvida. Eu costumo dizer isso, que assim, qual que é o normal, o normal é a gente ficar focado no produto, ficar desenvolvendo o produto, como é que, enfim, pivotar o produto, aí vai lá, enfim, startups vão em programas de aceleração, etc, etc. A primeira porrada que uma startup leva numa área, num processo de aceleração é o comercial. A primeira porrada que os caras levam, porque em nenhum momento eles pensaram como vender aquele negócio. Entendeu? E o mais difícil, para vocês todos que estão aqui na live, eu costumo dizer que o mais difícil vocês já fizeram, que é o produto. E melhor ainda, vocês validaram, porque muitos de vocês já têm cliente. Tem um colega aqui que está assistindo, não tem cliente. então para de focar produto e vai vender. Vai fazer o teu primeiro cliente. Eu vou contar um case aqui para vocês. Semana passada eu conversei com a Cami, que está lá no nosso grupo de mentoria, e ela não tem um cliente, não tem nada, zero, zero. E ela criou um produto sensacional, que tem assim, uma demanda que eu diria para vocês que é escalável, não posso falar qual que é o produto dela, mas é altamente escalável. Só que ela não tem um cliente, e ela é codeira, ela é programadora, e ela tem essa trava, porque ela é tímida, e aí, numa conversa lá, ela não. Aí eu perguntei para ela, onde é que tu validou o produto? Ah, a minha mãe. A minha mãe era de loja, não sei o que, ela tinha esse problema, e eu, pô, eu sou formada em sistema, estou fazendo frio aqui, estou desenvolvendo, não sei o que, eu vou desenvolver um só até para ela. Ela desenvolveu, e ela tem uma história nessa jornada dela. A mãe dela começou a fazer o trabalho com o software dela, ela já tem cliente, e ela não vendia o cliente. E aí, depois, a mãe dela acabou mudando de ramo e tal, e aí, ela conversou com dois colegas, sobre a ideia, que tem loja, e etc. E eu falei, meu, vai lá e conversa com esses dois colegas, e fala o seguinte, eu vou instalar, eu vou fazer você usar o sistema, se você gostar, você paga. Se não gostar, eu desinstalo, então tudo bem. Ela fez, aí eu botei como uma meta para ela, eu dei uma meta, que até sexta-feira, acho que era quarta-feira, até sexta-feira, ela tinha que ter o aceite desses dois colegas. Por quê? Porque eu tinha que quebrar esse conflito tímido dela, esse conflito de falar sobre o software, falar com outras pessoas, e nada melhor do que um cliente, ou um amigo. Ela mandou o áudio, a menina, a amiga dela, mandou um áudio, sei lá, acho que tinha quatro minutos o áudio, só elogiando, só falando, meu Deus, olha que legal, cara. Deus apareceu, porque, nossa, eu estou precisando desse software, e meu, vai me ajudar, super quero, vamos lá, nossa menina, você, não sei o quê. tipo, elogiando a atitude dela. Então, você que não tem cliente ainda, mas já tem o software, vende o que você já tem, cara. Vende o que você já tem. Vende para o seu networking, não vai sair ligando, fazendo de ação fria, porque isso aí é o risco do mapa, né? Então, tem um processo, tem uma forma, mas você precisa vender, tá? Você precisa tirar um processo aí para vender. Oi, Osimar. Aí, beleza, né? Tudo já está lá no topo, né? Já tem equipe, pá, tem equipe, está faturando lá, está tudo certo. Qual que é o teu pior desafio hoje, cara? O que que tu... É assim, eu estou longe de onde eu gostaria de estar, e muito longe de onde eu merecia, né? Mas eu acredito muito. Ótimo. Eu acho que é assim, o maior desafio hoje para mim, como a gente está tendo um spin-off, né, cara? O que que acontece? Eu estou desacoplando a área de tecnologia e criando uma micro empresa, uma startup direta, que cuida só da tecnologia. Então, hoje eu tenho a área de suporte exclusiva, a área comercial exclusiva, a gente tem uma área de marketing de apoio, e nós temos uma área administrativa que é um CSC, que cuida dos dois, das duas BUs. Então, realmente, eu tenho uma estrutura bacana, mas o trabalho da BU, ele é igualzinho de todo mundo que está com a gente no grupo lá. Assim, é o mesmo desafio. Eu tenho uma vantagem nesse momento, como a gente está com uma equipe lá com 13 pessoas, eu tenho muito orgulho do meu time, porque você só escala se você tiver um time que se mova pela mesma paixão que você. É isso. Tem gente que a paixão é ganhar dinheiro, tem gente que a paixão é gerar produto, propósito, todas essas coisas. E eu tenho um time muito apaixonado junto. Então, é uma equipe muito sinérgica. Isso faz muita diferença. Mas o meu desafio é transformar isso em resultado. Porque só a energia boa não paga conta. E todo mundo tem esse sentimento que o Levaier falou. Se eu trabalhasse para os outros, eu ia ganhar mais e até menos dor de cabeça. Essa reflexão, todo empresário de software faz. Porque o cara só leva porrada e às vezes o resultado não vem. A gente tem esse sentimento frequentemente. Mas o desafio é você equilibrar a sua paixão. Por isso que todo mundo compra mais de você do que dos outros. Porque normalmente você externaliza a paixão pelo que você criou, o maior e tal. E você fazer com que as pessoas se apaixonem pelo seu propósito de mercado. Pela sua missão de mercado, pelo seu produto, pelo que você leva. Então, é muito ruim. E eu me inspirei nisso, cara, e é uma coisa muito engraçada. Parece coisa de véio, né? Mas já percebeu que normalmente quem trabalha na montadora, ele tem o carro da própria montadora. Hoje diminuiu bastante por causa de questões econômicas, ok? Mas sempre teve essa cultura, né? O cara que trabalha na Volkswagen, ele acaba comprando. Ah, porque tem um pacote de incentivo. Mas porque também tem todo um misticismo de trabalhar com o carro, de ter um carro de onde você trabalha. Isso é bem Fordiano, mas isso aconteceu muito, né? Quem trabalha numa empresa de bebidas com uma Coca-Cola, você percebe que o cara tem o hábito dos produtos da Coca-Cola, né? E que se identifiquem. Então, eu acho que uma empresa de software, que agora vem a minha dica como alguém que entende gestão de pessoas, né? O desafio é você procurar pessoas que tenham o mesmo propósito que você, ou que achem legal esse propósito. Que queiram viver uma jornada, não importa se é de um mês ou de 10 anos contigo, hoje eu tenho uma lifetime de colaboradores que tem que estar comigo há 17 anos, às 7, então eu tenho uma lifetime bem legal. Mas eu tenho gente que está comigo há 10 dias, tem gente que ficou 3 meses. Mas a jornada que o cara está tem que ser legal. Então, assim, contratar não é fácil, mas tem de buscar paixão. Se o cara tem paixão por vender, se ele acha o seu ramo legal, e esse é o desafio, encontrar essas pessoas e fazer com que elas entendam... Eu tenho uma frase, cara, que é bem filosófica. Eu só contrato gente que tem alma. Aquele cara que vira para mim e fala assim, Mario, a sua proposta é uma porcaria. O seu site está horrível. Eu não gostei de tal coisa que você falou na apresentação. A gente precisa de gente assim. Porque se não a gente que é muito técnico, muito apaixonado, a gente ignora tudo e está sempre ali na caixinha fechada. E só vou aproveitar para responder uma coisa que um colega perguntou aí, como sair do operacional, não sei o quê. Gente, eu vou falar para você. Quem tem paixão pelo que faz, tem dificuldade de soltar. Mas para você escalar, você precisa desapegar. E desapegar é você permitir que outras pessoas errem como você errou. E é exatamente a frase do Edvair, que eu acho que o desafio é esse. Você pode errar. Você não quer que ninguém erre. Então, assim, a gente, como conta a frente, tem muito disso. Então, esse é o desafio. Legal, cara. Porra. Trouxe um cara de RH, ele já deu uma motivada aqui na galera. Porra. Ô, Esmar, me disse uma coisa, cara. E no comercial, qual foi o teu maior desafio? Que tu, assim, tipo, cara, putz, isso aqui foi, pegou pesado para mim. E como é que tu resolveu isso? O meu maior desafio foi... Cara, eu vou falar para você que a parte mais difícil para mim é quando eu tinha o comercial da tecnologia junto com o da consultoria. Olha aí. Que são mundos totalmente diferentes. Então, era difícil para o vendedor e era difícil para os produtos. Porque fica naquela confusão de para que vela, para que santo eu acendo a vela, né, cara? Por que a questão de retorno? A gente sabe que venda de software não é sempre muita no mês. Às vezes você trabalha 3, 4 meses para uma venda. Então, o meu maior desafio na área comercial foi achar gente que gostava do produto e graças a Deus eu achei. Então, isso é muito legal. Mas o segundo problema foi quando eu tinha as duas áreas juntas porque sempre ficava naquela parece que a grama do vizinho é mais legal que essa. Então, a gente demorou muito para achar a tônica, cara. Eu demorei para achar a pessoa depois para fazer a pessoa entender que o meu negócio era só um pedacinho, não era tudo aquilo, né? Então, eu tinha que vender um pedacinho dentro de um monte de coisa. Então, isso gerou muitos atritos. Eu troquei muitas pessoas até achar essa fórmula. Mas depois que eu consegui a pessoa que tivesse minimamente a aptidão e a paixão pelo tema, eu precisei só começar a ver o que atrapalhava. E no meu caso, o que eu acho que mais atrapalhava era o fato de eu estar ouvindo do outro tipo e trabalhando no meu, sabe? Então, essa separação para mim foi fundamental. E hoje, depois que comecei a fazer o trabalho contigo, eu tomei uma decisão muito legal. Eu já compartilho com todo mundo e fecho a minha fala. Eu tenho hoje um executivo de vendas que está de licença maternidade, que é uma pessoa muito 10. E eu tenho hoje um cara que cuida de jornada do cliente e eu tenho ótimos analistas que entregam o produto. Analistas de projeto mesmo. O cara que é front. E eu falei para eles e falei, todo mês que a gente traz um vendedor, a gente tem uma curva de aprendizado do cara e a gente diminui a potência de venda, né? O que eu fiz? Eu criei uma condição estrutural, então eu tenho um auxiliar comercial que hoje permite que esses caras atuem na venda também, nas apresentações dos clientes, ganhem por isso, só que a parte burocrática, que é acessar um CRM, que é fazer follow-up, eu coloquei uma pessoa para poder agilizar. Isso para mim foi a primeira forma que eu tomei coragem de fazer quando eu comecei a mentoria contigo. A gente até jogou uma conversa sobre isso. Eu já estava engatilhado, mas eu falei, eu preciso de alguém para ser cúmplice, né? E aí eu arrumei o outro. Legal, legal. Isso tem um pouco, inclusive, a ver com o segredo que eu vou revelar lá na jornada lucrativa, tá bom? Então, se você não sabe o que é ou não se cadastrou ainda, está assistindo aqui ao vivo ou a gravação, se cadastra. Aqui embaixo vai ter um link para você se cadastrar na jornada lucrativa, que ela vai acontecer nos dias 8, 9 e 10, onde eu vou passar bastante conteúdo, inclusive responder todas as perguntas que estão me fazendo. Responde a pesquisa, entra no grupo do WhatsApp, porque lá a gente vai passar todos os conteúdos. Inclusive, se você, ao se cadastrar, você vai receber um e-mail onde eu peço para fazer uma pesquisa. E nessa pesquisa, é justamente para conhecer a realidade de vocês. o que está mais próximo? Mais próximo ao Eusmar, que já tem uma equipe estruturada, é uma empresa já reconhecida, com o software maduro, ou é uma empresa igual o do... Ah, meu Deus, o Edevaer. Eu ia falar outro nome, Edevaer. Eu queria falar da tua empresa, do software, e acabei confundindo os dois. É Devaer, e que está montando agora, está construindo agora uma equipe comercial. Então, lá eu preciso entender quem são as pessoas que vão participar da jornada. Quando você responder a pesquisa, você vai colocar o e-mail e eu vou te dar um presente. Esse presente é o resultado de uma pesquisa que eu fiz em 2017 sobre cargos e salários. E lá dentro, tem... Inclusive, você vai acessar um relatório que eu criei num BI e você faz a seleção para saber quanto ganha, por exemplo, no estado de Pernambuco um gerente comercial. quanto que você paga no estado... Quanto que pagam no estado de São Paulo de fixos e comissões sobre vendas. Então, tem um relatório ali, um filtro para você fazer, para você avaliar, inclusive, um dos grandes desafios quando a gente monta uma área comercial é como é que eu vou pagar esses caras, né? Então, tem acesso à política comercial lá, essa pesquisa já está disponível para quem se cadastrou, tá bom? É só dar uma olhada no e-mail lá. E hoje, a gente vai mandar também para os grupos, que nós estamos criando lá no WhatsApp, o acesso a essa planilha também. Mas tem que responder à pesquisa. Bom, Edir, Edir, a mesma pergunta para ti. Qual que foi o teu maior desafio quando você começou, voltado para a área comercial, começou a tentar estruturar e como é que tu resolvesse esse desafio aí na tua empresa? Legal. Eu vou só voltar um pouquinho num tema anterior que ficou só uma coisa que eu gostaria de frisar para quem está ouvindo a gente. na questão de... A pergunta é quando eu tenho que parar do operacional e começar o comercial? Ontem, porque o seu... A gente sempre brinca, né, André, de falar assim, o Frankenstein, que é o nosso sistema, não vai ficar pronto nunca, não vai terminar nunca. Todo dia você vai ter uma coisa nova, todo dia você vai fazer uma implementação. Então, se você for esperar para terminar o Frankenstein, vai ficar igual o Dr. Frankenstein, vai morrer e seu produto não vai estar pronto. Então, tem que começar a vender ontem. Isso é o essencial de qualquer empresa. Precisa para poder crescer, para poder você conseguir continuar com a empresa, você tem que ter a área comercial muito bem estruturada, né? Os desafios também que a gente quer, que a pergunta do rapaz aqui, que ele falou, os desafios que você enfrentar para sair do operacional e se dedicar ao processo de vendas, né? É o desafio de qualquer pessoa que vem da área técnica e que vai se aventurar aí na área comercial, né? Eu, 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 há tempos atrás eu trabalhei na área de vendas, antes até de ingressar na área de informática, então, eu já tinha até alguma desenvoltura, assim, porque normalmente não é comum isso, mas o cara da área técnica normalmente é uma pessoa muito retraída, né? Então, é muito tímido, é muito difícil você conseguir fazer alguém da área técnica se transformar num vendedor, mas quando isso acontece, é, é fantástico, é, porque o negócio é meteórico, né? Porque a pessoa que ela tem o conhecimento técnico, ela se torna um vendedor, e se ela for um bom vendedor, é, meu, bate meta todo mês, com certeza, porque acaba casando uma coisa com a outra, né? E eu acho que o maior desafio é esse, é você realmente conseguir se transformar numa coisa que realmente você talvez nunca tenha feito na vida, né? Então, além do seu curso, eu sugeriria, por exemplo, cursos de oratória, é, pegar livros mesmo sobre vendas, eu li bastante, tem vários livros muito bons aí no mercado, né? Pra você poder conseguir destravar esse negócio da área comercial, mas o essencial mesmo é realmente você pegar e fazer o curso, o, do André, o curso mesmo, porque aprende de verdade e eu coloquei na prática e eu vi que funcionou. O maior desafio meu foi relacionado à pandemia, por quê? Quando eu contratei as pessoas no meio do ano passado, nós tivemos muitas restrições aqui no nosso estado, que eu estou em São Paulo, né? Tivem muitas restrições, então, inclusive do município fechou que no escritório não poderia as pessoas ir lá. E agora, como é que você gera em home office um pessoal do comercial? E aí eu vou te contar só uma coisa que aconteceu, por exemplo, eu tinha várias vezes que a gente tocava o telefone pra fazer uma live e alguma coisa, você via na cara da pessoa que a pessoa tava dormindo, né? O SDR, que ele não tava trabalhando. E aí como é que você faz? Porque você não tá vendo lá, né? Não tem como você fazer essa gestão total, né? E aí entra o que o Osimar falou, você precisa ter uma pessoa que compra a sua ideia, né? Que tá com você pra vestir a camisa e que ela quer crescer. E o problema é achar essa pessoa. Mas aí é onde estão os desafios que a gente fala, né? Achar a pessoa do comercial e você conseguir mudar a mentalidade realmente pra você querer fazer a sua empresa crescer e não ficar só no operacional. A minha vontade, de coração, é que eu ficasse só fazendo desenvolvimento do meu software aqui e dinheiro entrando na conta. Mas isso não acontece. Oi, Osimar. Diga. Eu já fui assim. É, porque eu acho que todo desenvolvedor que gosta, como eu, eu sou apaixonado por desenvolvimento, eu, pra mim, eu ficaria aqui, na frente do meu computador, aqui o tempo todo desenvolvendo aqui numa boa, desde que a grana caísse lá na conta, né? O problema é esse. O problema é que aí a grana não cai, como é que você faz, né? Como é que vive? Eu acho que esses são os principais desafios, André. Pra quem tá chegando aí, pra quem está no mesmo barco, meu, ontem, montar, ou que não seja um time comercial, mas pelo menos você fazer uma estrutura de processos de vendas pra que você consiga ter a sua venda recorrente, né? Esse eu acho que é o grande problema. Legal, legal. Oi, Ed, foi, na mentoria, é claro, dentro dos meus conteúdos, tu tivesse acesso a todo esse processo. Antes, você falou que teve, completou, no teu primeiro ciclo da mentoria, você completou 60% do conteúdo. O que tu conseguiu aplicar e que resultado isso que tu aplicou trouxe pra tua ingressa? Ah, várias ferramentas, né, André? Primeiro, aquela ferramenta F24 lá, aquela ferramenta lá de você fazer o cálculo de remuneração ali e você ver como é que tá o andamento é muito bom, né? Também a ferramenta de estudo de mercado, né, a gente conseguiu fazer um levantamento muito legal aqui e aí a gente chegou no número que tem mais de 3 milhões de empresas de comércio aqui e aí eu fiquei louco, eu falei, gente, eu quero a fatia disso aí ontem, né, porque ajuda demais. Então, essa ferramenta ajudou bastante. Eu apliquei a parte do treinamento do mais essencial para os vendedores. Eu tive uma experiência muito boa com um dos vendedores, só que o problema é, como eu te falei, a pandemia atrapalhou bastante as coisas, inclusive até a gente fazer fechamento de novos negócios, né? Eu tive um vendedor chamado Luiz, muito bom vendedor, ele fez o curso, ele fazia prospecção, ele fez tudo. O nosso problema estava realmente na hora do fechamento, não por falta, não por, a gente perceber que o problema não era com a gente, o problema era o mercado, o momento do mercado não estava bom naquele momento para a gente fazer. Por quê? Como que eu vou fechar um comércio que o comércio está fechado? Como eu vou vender um sistema para o comércio para o cara que está com o comércio fechado, que ele está trabalhando em casa fazendo entrega, né? Então, a gente teve bastante dificuldade com isso, mas funcionou bastante, bastante na questão do treinamento que a gente aplicou, e aí eu fui um pouquinho mais além. Este treinamento eu montei um cronograma mesmo de treinamento com o vendedor, o SDR, no caso, para ele ir seguindo isso aí, coisas que eu não tinha antes. Então, até os processos eu fui escrevendo, infelizmente eu não coloquei ou não escrevi o processo comercial todo que é aquele que a gente vai fazer, se eu não me engano, é no último módulo que a gente tem, esse daí, para eu imprimir, enquadrar, colocar ali atrás, ficar seguindo a risca o negócio, né? Só nesse, não cheguei neste momento, né? Mas, até os 60%, eu apliquei tudo que eu tive ali, eu apliquei e deu certo. Ou seja, é o que uma, pelo que eu entendi que tu falou, assim, é uma munição que tu tens para estruturar de forma adequada, né? E não ficar na tentativa em erro, né? Oi, Osimara, mesma pergunta para ti, depois que tu entrou no programa, porque tu é remanescente do Venda de Solta, na prática, Aí depois tu migrou para a mentoria, como é que foi aí o que tu encontraste dentro do material, aplicou e o que deu certo aí? É, uma coisa que eu faço muito lá, por exemplo, eu não consegui seguir de repente o curso de uma maneira muito ortodoxa pelo momento que eu estou vivendo, mas todo o debate que eu tenho sobre um determinado tema comercial, eu vou lá no curso ou às vezes troco uma ideia contigo e você me direciona lá para o curso para poder fazer o comparativo, né? Então, o fluxo de vendas, eu peguei o meu fluxo atual e olhei aquele, falei, cara, onde que está os buraquinhos, onde que o meu funciona muito bem, onde que não está funcionando e qual seria a alternativa que tem lá? Então, eu usei muito para comparar. Fiz um estudo interessante sobre os fluxos, assim, comercial, porque como o meu mundo já acontecia, eu precisava entender se o que eu fazia fazia sentido para fora, né? Até mesmo fazer gente, então, por exemplo, por que que às vezes você tem dificuldade de encaixar alguém no seu fluxo? É porque o seu fluxo é muito específico seu, então você tem que treinar a melhor pessoa, você tem que investir melhor em gente. Então, como eu acredito muito que resultados só vêm através de pessoas e processos, o material que você tem, inclusive, lá no VendaFlix, eu vou pescando coisas lá para poder falar, pô, eu estou com esse tema aqui, deixa eu dar uma olhada lá. Então, eu uso muito como guia de pesquisa e tem dado certo, cara, tem umas coisas lá até sobre comissionamento, essa história do nicho também eu usei, só que eu fiz o inverso, né? Eu apliquei essa mesma técnica para ver a minha base, onde que eu estou indo forte, onde que está bem a minha base, então eu usei a mesma técnica do nicho lá, só que para dentro da minha base, foi um estudo super legal aí que eu precisava atualizar. então tem muita coisa lá que hoje eu uso para comparar e ajustar a rota, é muito legal. Sensacional, é um óleo na engrenagem, né? Massa, massa. Ó, a gente já está chegando no final da nossa live, eu quero dar um alerta para você que entrou recentemente, essa aqui é uma live de esquenta para jornada lucrativa para empresas de Sotter, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de março, é um evento gratuito, 100% online e você pode acompanhar como é que você vai fazer. Vai aqui no meu perfil do Instagram, tem um link ali para você se cadastrar e dá uma olhada, vai aparecer um botão para você entrar no grupo do WhatsApp. Nesse grupo, hoje inclusive, eu vou falar um pouco com vocês que já estão no grupo sobre uma pesquisa que eu estou fazendo para validar que aquele conteúdo que eu vou passar durante a jornada, que é 100% gratuita mesmo, de coração, eu vou compartilhar com vocês, ele é atrativo para as pessoas que estão participando. Tá bom? Então, vai lá, responde a pesquisa e que se responder, eu tenho presente que é um relatório, um dashboard para você olhar, inclusive, comparar a sua política de remuneração, se é que você tem já uma, mas quanto ganha um vendedor por região, por estado, por tipo de empresa, então tem uma série de dados lá que você pode consultar para, pelo menos, ficar mais confortável se a sua política de remuneração na sua empresa está adequada. Eu queria, então, agora, chamar para considerações finais, se você puder fazer um comentário final aqui, uma sugestão, fica à vontade aí, ou se quiser aproveitar, inclusive, se você tiver programa de indicação na sua região, como é que faz para entrar em contato contigo, para você ter o canal de vendas, pode ficar à vontade aí. Legal, legal, André. A gente trabalha com, temos aqui um canal para indicações, a gente repassa comissionamento pela indicação, e a gente, inclusive, tem até, dependendo da necessidade dada de quem vai fazer as indicações, até a questão de contrato e tudo mais, para entrar em contato, pode ser pelo Instagram que eu estou acessando, ou então pelo WhatsApp, também no Instagram tem lá o número do meu telefone, na verdade, o comercial, que é o meu telefone, que pode entrar em contato com a gente via WhatsApp. Sobre as considerações finais, referente a quem está assistindo a live aí, que está entrando nesse barco com a gente, eu falo sempre é necessário a gente ter ajuda, a gente sozinho, a gente não consegue fazer nada, e é necessário ter ajuda principalmente daquelas coisas que você não tem muito conhecimento. Eu, um ano e meio atrás, achava que eu conhecia um pouco de comercial, desse tipo de coisa, e aí a gente foi perceber que realmente não conhece, muita coisa dentro do comercial que a gente acha que comercial é só venda, tem estrutura, tem processo, tem o fluxo, tem a forma como você vai abordar os leads, como você vai fazer um pós-venda, que eu não tinha esse pós-venda, e isso ajudou demais. Uma das coisas que eu aprendi também, que eu não fazia, era a venda para a minha própria base, eu não tinha produtos, eu tinha só o meu IRP, eu não tinha nenhum produto na qual eu poderia oferecer para os meus clientes depois que ele comprou de mim. Então hoje eu tenho produtos, a gente fez desenvolvimento de aplicativos, de alguns produtos que a gente vende para a nossa própria base, então eu estou num aprendizado corriqueiro, todo dia a gente aprende alguma coisa diferente. E eu indico o pessoal realmente a fazer esse curso, porque o conteúdo é fantástico, André, eu falo assim, eu não vou puxar no saco não, eu estou falando de verdade mesmo, eu gostei bastante do conteúdo, as aulas são muito boas, a gravação muito bem feita, eu realmente, eu gostei mesmo de participar. Como eu disse, o meu problema realmente é não conseguir ir até o fim, por problemas que a gente teve aqui na empresa, questão de pandemia, tudo mais, mas eu tenho certeza que dessa vez aqui o negócio vai dar certo, porque agora dessa vez eu não vou largar o osso não, eu vou até o fim agora, e como eu vi várias pessoas, inclusive, pessoas que começaram comigo, o Guilherme do Client CRM, por exemplo, que você vê o crescimento dele, é fantástico, e eu estou em contato com ele o tempo todo, inclusive eu tenho o programa dele, o CRM aqui, que eu utilizo, e você vê o crescimento dele, como é que é, e a gente vê que ele aplica realmente todas as ferramentas, e dá certo, então é uma coisa que você tem certeza que você vai investir e vai ter o retorno, com certeza. Legal, legal. Elzimar, da mesma forma, eu quero agradecer também a Devair, você também, Elzimar, considerações finais aí, de novo, também se quiser falar do teu programa de indicação, como é que faz para ser teu parceiro de vendas, pode ficar à vontade para passar o teu contato também. Legal. Bom, no Instagram, Leme Tecnologia, você tem contato com a gente, a gente está criando essa história do canal, a distribuição, foi uma provocação que o André fez, isso, eu falei, vou retomar essa história, eu não digo isso, mas eu acho que é uma alternativa legal, eu acredito nisso, então, os próximos partos, vai nascer esse canal aqui, aí, por muito incentivo do grupo, né, e dos trabalhos que a gente tem feito junto, com o Paco, tudo que a Devair falou do curso é legal, é legal para quem está começando, para quem já acha que está no topo, que não existe topo, o mundo é muito rápido, tudo muda o tempo todo, então, é importante estar atualizado, é importante buscar a diversidade, ah, ouve o André, ouve o fulano, junta tudo e vê o que é melhor para o seu negócio, eu acredito muito nisso, né, eu acho que ninguém é uma panaceia que saiba tudo, então, você precisa realmente estar antenado, estudar, eu acho que estudar, fica uma dica para quem está começando, estude tudo, não só a área técnica, se desenvolva, como o Devair falou, arrisque-se, arrisque-se, mas eu tenho três dicas importantes, descubra o seu porquê, fale do seu porquê, e atraia pessoas que busquem esse mesmo porquê, aí a dor vai ser menor, não quer dizer que vai ser mais fácil, né, você bate qualquer meta, você busca, é verdade, mas se você falar do seu porquê, você vai atrair pessoas, uma vez que você tem pessoas que encontraram o seu porquê, a vida vai ser melhor, vai ser menos dolorida, né, e aí você alcança, então essa é a minha dica para quem está começando, é uma dica que eu precisei me reencontrar depois de muito tempo, depois que achar que estava bom, eu olhei para fora e vi que eu podia ir mais, então eu tive que rascunhar tudo isso de novo, e a gente nunca para, tá, obrigado André pela disposição, eu acho que o que você faz por nós é algo muito legal, cara, assim, e o grupo do Café com Software não é bajulação, eu tenho muitas restrições a isso, mas eu acredito que tem espaço para todo mundo, cara, acho que tem espaço para todo mundo, não importa se todo mundo lá faz RP, tem espaço para todo mundo, e a troca é muito justa, eu acho isso é o que faz o mundo ser melhor, ter uma troca justa, uma troca leal, ética, então o Café com Software é uma iniciativa que eu particularmente curti demais, assim, pela pluralidade de pessoas que tem lá, cara, parabéns aí pela iniciativa, e parabéns para o Eduardo que tem coragem também de estar lá, né, porque só os corajores não tem esse tempo. para nós, você também, Osimar, parabéns também, é que realmente é muito legal mesmo, a troca de informações ali é muito rica, nossa, é muito bom mesmo. Ó, então, pegando o gancho aí para a gente encerrar a live de hoje, esse é o meu porquê, por que que eu faço isso? Eu faço isso porque eu não quero que você também fique sozinho para decidir sobre como vender o seu software, por isso que eu faço esse convite e compartilho muito conteúdo gratuito. Tem coisas que eu não sei que eu sei, então eu só sei na hora que você me pergunta, na hora que você entra no meu programa, na hora que você participa, e aí eu vou conseguir ajudar você. eu já passei por alguns desafios, tive que demitir gente, tive que demitir inclusive mãe de família, e é muito ruim a gente contratar errado, é muito ruim a gente gastar dinheiro com algo que não traz resultado, e às vezes quando a gente acredita que vai dar certo, a casa cai, e aí por onde começar? E aí a gente acaba não subindo, a gente acaba desistindo, e aí essa, esse ponto de desistência acaba levando o seu comercial, ou até a sua empresa ao fracasso. Então eu não quero que você fique sozinho para decidir sobre como vender ou como enfrentar esses desafios, por isso, se cadastre na jornada para nós caminharmos juntos, e aí depois você vai decidir se você entra no programa ou não, mas está tudo bem, tá bom? Fica aí o convite para vocês participarem mais uma vez desse evento, tá bom? Galera, muito obrigado, parabéns pela participação, foi em cima da hora, mas deu tudo certo, então a gente se fala em breve, tá bom? Valeu, até mais, abraço, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Tchau,